E a aguinha boa Nossa, velho, nem a pau Ah, não Não para de ver esse porra Nove morreram aqui Caralho, olha Mano, é chicote isso aí, mano Tem que ficar perto mesmo É, bater num aberto já não vale Calma Segura, segura, mano Pega aqui Boa Oh Tem mais algum aqui? Pegar grana, mano A gente precisa de benção Precisa de benção Precisa de benção Legal que eles ficam na posição de correr, né? Tem mó tempo Eles vão correndo parado Benção A gente vai conseguir uma benção braba aqui, velho Eu já peguei, fantasma O que vocês estão vendo aqui, mano? Tô brincando Eles nem sabem Porque eles nem sabiam Que eu viria aqui O grande explorador Felps Iria vir aqui em algum momento Eles não sabiam Eles têm a honra Não tem nada Eles têm a honra De estar no mesmo tempo Que o grande explorador Felps Nossa, caralho, mano Ai, caralho Tá, aqui Como é que a gente sobe aqui, velho? Como é que a gente sobe? Aê Nossa, parkour Especial nesse aqui, mano O parkour especial Não, é pro outro lado Mano, olha o tanto de grana, velho Olha o tanto de grana Nessa run aqui Me parece promissora, hein Mais um Nossa, eu não tenho Eu não consigo Tem algum lugar pra eu subir? Consiga ir ali? Não Aê, consigo Consigo sim Caralho, mano Como que tantos Como que tantos exploradores morreram Com tanto É porque eu acho que eu Conta também Ai, calma Conta também Se eles morrerem Na outra caverna Por exemplo Mano do céu Não para de ter 323 Dinheiro Caralho Vamos jogar safe, mano Vamos jogar safe Morre O barulho de chicote É mó da hora, velho Ganhei recipiente Ahn, tá Mais um coração Vamos Quatro bombas de gás Essa é a run Tá dando uns lags de FPS Pra mim Mais dá pra jogar Todo mundo tá vivo ainda Se ele não vier Ai, chapunho Vamos por cima, vai Queria pegar um dinheirinho Dá um dinheiro Dá um dinheiro aí Caralho Olha eu caindo Olha eu tomando dano De bobeira De bobo De bobo De otário Tomando dano De otário De otário Ixi, ele veio Que isso? Eu pensava que os dois eram grudados Não é Eu pensava que aquele lá era grudadinho Um no outro Ô, eu fui pro lado Não, ele não é grudado mesmo Nossa, olha o bait da distância O grande bait da distância Nossa, é pra baitar mesmo Que maluco Mas tudo bem Vamos lá, vamos lá Tamo bem, tamo bem Nossa, mano Ou esse templo aqui tá É o templo do dinheiro mesmo Cacete Finge que não viu Finge que não viu O que que tem agora aqui pra gente Ganhar um recipiente Chance de evitar dano Vou ganhar mais um Eu tô com três corações ainda Não sei o que vocês estão falando Chet Zero ideia do que vocês estão falando Eu tô com três corações Olha ali Três corações A gente começa com três Tamo com três ainda Normal, mano Normal Aqueles dois a mais É pra mostrar o quanto Eu amo vocês Ele meio que ri igual o bicho lá Do... Do... A Flowey Né? Parece, pô, né? Pô, não é? Pô, não é? Vou ter coisa aqui É ali Uh, eu não tinha atirado ainda Eu pulei bem na hora Nossa, ouh Nossa, velho Ouh, essa aqui tá como? Eu pulei bem na hora Infortunia Inoportuna Nossa, velho É, não temos 250 não É pra cima, é pra cima Qual a diferença entre descer e abrir a porta? Descer você pega a relíquia tier 1 Abrir a porta você entra na caverna tier 2 Começa a ficar bem mais difícil, entendeu? São vários tiers de templo Tem que chegar cada vez mais... Treze! Nossa! Tem que chegar cada vez mais longe Vai ter no cavernas cada vez mais... Difíceis Ah... E relíquias melhores É só... Pra querer... Pegar coisa melhor mesmo Deixa eu ver o negócio Ah... Não tem ele aqui da benção Só um pitinho Aqui por cima Tem o que? Nada Nossa, velho Ô... O chicote dá uns bait Muito triste Ih, ele veio Ele veio Ele veio Blum, 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 blum Nossa, velho Escapei Boa, boa, boa Vamos Vamos, moleque Vamos Calma, calma, calma Quero dinheiro Nossa, tô com muita grana Agora que eu vi Ai, sapano Nossa, calma Calma, calma A grana vai salvar A benção A benção salva A benção salva Três corações agora Cura Cure três corações Agora a gente desce Agora a gente desce E já pega mais um Não, não tem mais aqui No outro tinha Começava com uma benção na frente Tudo bem, a gente guarda Mano, a gente já consegue Pegar mais uma benção Ih, caralho Tem um martelão Martela Corre Sai da frente, porra Não, boa ideia Vem por aqui, mano Vamos, vamos Ih, caralho Vamos aguardando Vai, 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 vai Corre, corre Nenhum tesouro Eu quero mais dinheiro Nossa senhora Vou voltar, vou voltar Ganância, ganância A ganância, mano Como vai A ganância Como vai, moleque Ninguém pegou a bola Onde está a bola Eu não vi É... A bola ali A bola está ali Eu tenho que pegar? Também? Ou se alguém pegar vai? Eu não sei Eu peguei Eu achei ela Essa é uma boa pergunta Porque eu não sei mesmo Ah, eu vou tomar Não tomei Ah, eu vou pegar então Nossa, eu fui no lugar errado, velho Moleque Que triste Não, tudo bem Tudo bem Tudo bem Dinheiro a gente tem Todo mundo tem que pegar Eu tenho que pegar sempre Todo mundo pega Ok Se um pegasse Beleza Nossa E era justo aqui Bença nova Chicotei mais rápido Chance de evitar dano Vamos chicotear mais rápido Sei lá, mano Porque a chance de evitar dano Quantos por cento que é? Deve ser 5 também 5 por cento de não tomar dano É bom Mas é 5 por cento Não vale a pena, velho Não vale a pena Não vale a pena, velho Eu acho que chicotar mais rápido É 0 por cento É uma chance ainda É uma chance, né? Ainda é Vale a pena a sorte? Vale Será, velho? Então Eu já tive sorte E uma das E eu deixei de tomar um dano É porque eu peguei poucas vezes a sorte Vamos de sorte? Ah, vamos então Vai Eu tenho muita sorte Vocês sabem disso Tá quase Tá quase Tá quase Vamos 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 Salto duplo Que é bom Nessa porra, velho Cadê o salto duplo Nessa Nessa jossa Ah, meu deusinho Ah, meu deusinho Boa Nossa, velho Eu consegui pegar? Eu não sei Ah, tá Tem como subir aqui Agora que eu vi, velho Caralho Caralho, vamos Mais grana Mais grana Do outro lado tem também Ah, meu deus do céu Ele chegou Ele mesmo O filho da puta Caralho, não é pra subir aí não Oh, tem aqui Ah, é bença Não, de novo Eu não tenho dinheiro pra bença Fudeu Eu não consigo subir Deu, 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 deu Ai, caralho Ah, esse da bença Só se tivesse grana Eu queria ter uma bença a mais É isso, praticamente Ainda bem que deu, mano O que tá voltando? Eu tô voltando? Não Voltou Não, tô não A pessoa que voltou Ah, porque pegou dinheiro pra bença Eu acho Aí, ó Agradeça por tantas bênçãos que ofereço Sem ofensa Sem ofensa ou não Sem ofensa Obrigado pelas bênçãos Não tem mais bênçãos 350 Ah, não Tem sim É 350 Obrigado Sem ofensa Agradece, porra Ah, é agora, mano É agora Se a gente conseguir mais 50 A gente consegue mais uma bença Aqui nessa sala Tá bom, tá bom Calma, Feb Você tem que agradecer Ó, tem lugar pra pegar bença aqui Tem uma pessoa com meio de vida, eu acho Vai morrer Ele não conseguiu pegar Preciso 50 de grana E eu pego mais uma bença Vamos ver Ih, tá amassando Amassou Amassou Beleza Beleza Calma, calma Vamos com calminha Ih, caralho Vamos com calma, não Não dá tempo, não, velho Muito bem que nesses espaços mais fechados Ele não aparece Ih, aparece pra caralho Aparece pra porra Acho que aquilo não aparece Ou aparece Não, aqui não Ali ele aparece Então, aqui não Vai, vai, vamos Vamos Ai, caralho Não dá pra Ai, caralho Já tomamos no cu Não, calma, calma Temos um Uma chance Temos uma chance Calma É no tudo ou nada No tudo ou nada Temos uma chance Porque a gente tem um coração Então, uma chance A gente tem Agora, se eu vou conseguir usar ela Ai, caralho Calma, calma Calma, calma Vou esperar Vou esperar Eu preciso de mais grana Eu vou pegar uma bença Que vai recuperar Três corações É isso Ai, caralho Eu pensava que Aquele buraco Tava um pouquinho Mais perto de mim Curou Curou, curou Calma, calma Calma, gente Vocês querem tudo na hora Ai, recuperaram aqui, ó Ganha dois recipientes E benção 30% mais cara Olha lá Terminaram o templo Terminaram Vamos esse aqui de novo Curou três corações Não, curou mais até Curou cinco Olho da agonia Ok Vamos lá Vamos lá, vamos lá Terceira vez Já ali, hein Vamos lá Essa moleque É assim que se faz Velho Ô, caralho A outra pegou antes Vai pegar tudo Ô, caralho Como que eu subo mais? Eu não consigo Eu não consigo Eu não alcanço Eu não alcanço Vamos que eu subo Ah, velho Será que eu não consigo subir aqui? Não Ai, caralho É, eu ia subir aqui Ah, sim É isso mesmo Eu tomei meio dano Mas tudo bem Meio é meio A gente só toma Só toma de um em um coração Tá tudo bem É, do outro lado, filho Tá mole Ai, caralho Eu subi na lanterninha Ali, não faz sentido Ai, caralho Porra, ele só Ele nem avisou, velho Na verdade, ele avisou, sim Porque não Desculpa Ai, caralho Tô meio na nuca Ai Vamos Será que se eu sair Eu perco o Chico? Se só que tá Eu acho que ele perde Não faz sentido, não Sempre assim Ah, mano Eu que se foda 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 É isso Se foda Pelo menos eu deixei mais fácil Aqui Para o pessoal recuperar Meu Chico Se foda Se foda Ah, tava tomando muito fácil Ganho recipiente Fica na água Não Fiquei cheio de buracos Virei peneira Virei peneira Virei peneira Um explorador morreu aqui Calma, calma, mano Vamos pegando aos pouquinhos Bem aos poucos Tem que nerfar tudo, Tony Não é só os espinhos, não Vamos lá Vamos lá Tô bravo Tô bravo mesmo Caralho, mano Aê, vamos Tem nada aqui Não Lá em cima Beleza Eu percebo que se você aperta errado Você vai tomar dano Com certeza, mano Você torce o tornozelo E aí dói, hein Puta, mano Esse aqui não tem lugar Pra eu subir, não Esse aqui tem que ter pulo duplo Ah, velho Não, tem lugarzinho aqui, ó Nossa senhora Tem ou não tem? Calma, calma Que eu consegui achar um lugarzinho ali Pera Ai Ele não fica Ele não fica Ah, velho Tem por um tempinho Mas não dá tempo Ah, eu não consegui ainda Uma benção Olho da agonia Vamos Ai, ai, ai Sem benção Sem benção Mas se eu conseguir 30 Eu consigo voltar e usar essa aqui Será que tem algum lugarzinho aqui Pra pegar? Não Tem aqui Aqui também Não, mas eu não vou usar esse aqui ainda não Vou guardar, vou guardar Aqui tem cara de ter um tesourinho, hein É só cara mesmo Não tem porra nenhuma Aqui eu vi que tem espinho Mas não tem nada Olha ele aí, mano É ele Quando fica vermelho é porque eu tô na mira dele É Caralho Caralho Vamos, 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 vamos Bença Teremos bença As vezes na aterrissagem ganha pontos de vida Em vez de receber dano Segura e agachar E depois saltar Pra saltar mais alto Nossa, mas aí Puta, difícil, hein É o jeito Nossa Difícil demais Complexo Nossa senhora Cara Tem que testar as coisas Tem que testar as coisas Vamos Vamos testar É, se eu estiver correndo Se eu estiver assim Não Aí que tá Se eu estiver correndo Deslizar e pular Não dá certo Eu tenho que parar e pular Nossa, velho Não vale Não vale Não vale pular Enquanto tá correndo Tem que tá Andando E pular Não vale Não vale a pena, velho Não vale a pena É bem paia Isso aí Isso aí é bem paia Podia ter pego outro Não, é tudo bem A gente testa É a primeira vez Que a gente viu esse Agora a gente viu Que ele é muito paia Nunca mais a gente pega Mó paia Mó paia Falando coisa, mano Fiquei muito perto dele, mano Que medinho Que medo Que medo Uma coisa aqui Que isso Eu fui lançado pra frente Eu apertei sem querer Um negócio Nossa, mano Que susto Eu dei um save ali, velho Nossa Que medo Eu assustei muito O cara morreu? Acho que o cara morreu Ah não Ele tá vivo Nossa, velho Que que foi isso Meu amigão Tá, tem que pegar a bola Vamo, vamo Nossa, que que é isso aqui Ai meu Deus Nossa, velho Vamo lá Densa Guardião, calmo O guardião não se enfurece E não atacará No próximo andar Ah, não vale a pena Não, hein Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Mas legal É a primeira vez Que a gente vê esse aqui Mas não vale a pena Ele tá fraco Ele tá fraco Tem que guardar isso aqui Mais pra frente Mas ganhar um coração, mano Coração é bem melhor Mas mesmo que Que tivesse outra coisa aqui Eu acho que a outra coisa É melhor do que esse aqui Ele tá calminho Ele tá calminho Dá mais grana Não Não, sinceramente Só vale lá no fundo É, então Tá, é aqui, né Acho que é melhor pra depois Teria mais tempo pra explorar Sim, mas eu tô explorando bem Mesmo assim Aí que tá Esse é o ponto Quantos? Ninguém entrou aqui antes Ixi Xiii É tudo nosso É tudo nosso, moleque Olha o que tem ali, velho É nosso mesmo Vê se do outro lado Tem um desse também Tem É tudo nosso pra caralho Vamos lá Nossa senhora Vamos Corre Só vaza daqui Nossa, mano Não Esses macaquinhos Eu quase tomei Carme, carme, carme Carme, carme, carme Calma, carme, carme Que tem mais coisa Calma que não acabou Calma Isso Mais pro fundo Mais pro fundo Boa 250 Nova benção Chicote rápido Ganha o coração Vamos coração 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 Ai meu Deus do céu Velho Tá muito complicado Velho Tá muito complicado Velho Eu tô pegando Na No susto No susto Tá sendo isso aqui Desentão Desentão Tá por enquanto Que ele não acordou Vamos pegar os coisinhas Aqui Acordou ainda Tá dormindo O corno Está dormindo O corno Ainda está dormindo Não foi, né? Não foi Ele vai acordar agora, mano Ai, caralho Não, o que eu fiz? Ai, meu Deus Nossa, eu mirei num lugar Pisei em outro E olhei pra outra ainda Quando eu fui ver Tava na sua casa Atrás de você Cuidado Tô atrás Não Ele acordou aqui, né? ele vai acordar Nossa, ele põe a bola Não Não Eu Não Não Eu calma 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 vai caralho pra cá vou ficar aqui nossa senhora pra cá pra cá vamos se ele não tem visão pra mim ele só aqui é de benção vamos pegar uma benção agora vai eu quero benção agora salto duplo sorte salto duplo e 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 uma coisa que eu odeio é lâmina velho eu odeio essas lâmina velho e 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 por um coração mano eu já tenho pulo duplo eu já não tomo dano enquanto eu to caindo pulo duplo se eu tiver caindo e apertar pra pular eu não tomo dano asa que faz planar mas então pulo duplo é muito melhor sai 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 show isso não não fui pra ele fui pra ele mas beleza aqui eu rio na cara do perigo mano eu dou uma risada na cara dele velho ai eu morro por isso obviamente ai eu morro por isso obviamente calma calma nossa que empurra carai esse ai foi complicado esse ai foi meio confuso vamo ah foi os dois de perto agora vamos os dois de longe moço mano esse aqui tá rapidão mano essas laminas se eu achar mais baú e eu queria mais, eu queria mais benção em pra falar a verdade pra vocês eu queria mais uma benção ai velho Não. ele apareceu oi moço a cara é eu ia muito ter tomado uns danos ali eu fui no lugar certo a esquerda agora é aqui né oi 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 mano oi 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 o E bola Bola Nossa velho, como que eu não caio? Eu não sei Não é aqui É do outro lado Vai, 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 vai Corre, corre, corre Eu vou lá Ah, vai então Vamos, vamos, vamos É agora, moleque Vamos, caralho Tudo nosso, porra É tudo nosso Vamos, caralho Chegou a hora Depois de um tempinho aí Foi Caralho, mano Muitas riquezas Olha só, muitas chaves Muitas chaves lindas Incríveis Corríveis Não abri aquele ali Não abri Ah Tem baú secreto em todos eles A gente tem que achar ele Creio eu, né? Muito foda, muito foda Será que tem baú secreto nesse? Ó, 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 moleque Cobrinha Nhaque-nhaque Não, mas é sério Eu queria, eu queria ver Ah, será que é aqui atrás? Não Pelo menos no anterior Tinha um baú Eu queria ver se tem Se tem Algum outro baú Vocês sabem? Ou não? Nhaque-nhaque Eu nunca achei Pelo menos Ah, então não deve ter, não Tô procurando nos lugares Ai, meu Deus do céu Dá medinho Tô procurando, mas É, parece que não Pula que tem Sério? Vamos, caralho Foi a run, moleque A run Esse templo nunca mais Ninguém foi nesse templo antes Ninguém nunca irá Ah, esse que é o ponto A cobrinha, moleque Relique obtida Que lindezinha Ah, fica aqui em cima Azul Azul É, ó Aqui fica os azuis, então Entendi Já abençoou algum chicote? Não Não sei nem O que é abençoar chicote Azul Baús lotados Ó, meu ID de usuário É esse aí, gente Ele perde o debuff Abençoar é terminar o templo com chicote novo Ah, mas aí Mas aí se eu perder ele Ele continua perdendo, né? Só que se resgatar Ele fica sem o debuff Vermelhos ficam aonde? Não sei Eu acho que Mais pro fundo Entendi E como que abençoa? É só você terminar com chicote novo Não usa nada além disso Não usa as relíquias, nada Relíquia sempre fica Sempre fica com a gente É porque, ó Eu não sei se é aqui atrás Porque, ó Aqui atrás tem um lugar, ó Tá vendo? Ah, aqui, ó Os vermelhos ficam aqui, ó Entendi Os vermelhos ficam aqui em cima Então, normal Azul Vermelho E o amarelo Será que é aqui dentro? Parece ser ali, ó Tem um negócio amarelo ali, ó Tá vendo? Bem ali Sim, depois que tira o debuff Não volta mais o debuff Ele só fica sem o debuff Nossa, que rolê Legal Esmarelo Vamos tentar um normal, vai Só aumentar o chicote Que dá pra pegar Eita Eita Eita